Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality Raquel está suspeitando que está grávida, isso mesmo após ela sentir enjôos e vômitos, ela suspeitou da gravidez e aí ela disse que vai pedir para a produção um teste de gravidez aí na piscina conversando com as meninas na tarde de hoje Sueli disse, eu cuido, Cleitinho, se quiser eu cuido eu estou ótima para cuidar de criança Raquel diz, vou até pedir um teste ali no closet, tem nada aqui Sueli pergunta para a Raquel se ela não usa preservativo na camisinha e ainda as meninas ficam preocupadas e diz e as doenças, ninguém se preocupa? Raquel diz, eu não transo com qualquer pessoa não Sueli diz, mas a gente não sabe se a pessoa pegou qualquer outra pessoa Raquel diz, mas eu investigo a pessoa, não é qualquer tipo de homem não Deus me deu muito livramento de lá para cá Flora diz, mas pode ser agora Raquel diz, eu nunca usei uma camisinha na vida Flora pergunta, nunca usou camisinha Raquel? E ela, não, não gosto não, parece um saco Júlia diz, amiga, mas o que você faz então? Reza? Raquel diz, eu oro e acredito, é porque é mais gostoso Raquel também revelou ontem que nunca com a Maldiconcepcional usou camisinha, né gente? E aí Sueli disse, não fica com esse negócio tacar dentro, engravida Raquel diz, tacar dentro não engravida nada Sempre taquei dentro, desde que perdi minha vigidade Nunca tomei remédio, nunca teve nada E lembrando gente, que Raquel está desconfiando que está grávida E há uma semana atrás, a Lene se sentiu, ela disse para a Lucas Self Em uma entrevista, que alguém iria engravidar nesta edição E aí, será que é Raquel ou não? A barriga dela está grandinha, viu? De gravidinha E aí, será que vai vir um baby brito por aí? Comenta e até o próximo vídeo Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou, então vai se inscrevendo Deixando o seu like Ativando o sininho Para receber todas as notícias E também comentando muito Tudo em reality